Com as intervenções, dois minutos cada. Cumprimentando aqui a mesa, eu queria pedir licença nessa audiência pública, a primeira e uma longa audiência, que eu pudesse ler, dentro do tempo estabelecido, aquilo que nós preparamos no sentido de manifestação nesse momento. O Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com outros centros, apoia a implantação de um Instituto de Educação no campo e desenvolvimento territorial, que tem nas encostas da Serra Geral, uma das principais referências para seus estudos e trabalhos de extensão. É preciso registrar aqui nessa audiência pública que o equívoco de política pública do Estado brasileiro não é o primeiro de escritório. A imigração alemã, predominante nessa região montanhosa, segundo Jorgen Tome, no livro Terras da Esperança, veio de uma região do norte da Alemanha, onde se avistava a visita a três dias de distância. Vieram para essa terra montanhosa com pouca fertilidade para a agricultura, com estímulo do governo brasileiro para expulsar os índios que ameaçavam a estrada de lajes para Florianópolis e a rota do charque que ligava o Rio Grande do Sul a Sorocaba e São Paulo. Na colônia de Rio Moura, comunidade do município de Habilitava, a terra era tão fraca e íngreme da agricultura que os colôminos alemães recusaram os terrenos oferecidos pelo governo. Este, então, resolveu doá-los aos negros recém-vivertos para que ocupassem aquelas terras. O grande equívoco de hoje está na política de estímulo à mineradora multinacional, BUMB, especialmente do governo do Estado, ignorando um projeto de desenvolvimento territorial assumidos pelos moradores da encosta da Serra Geral. E esses moradores organizados em relação com as cidades de Brasco Norte e Tubarão e mais fortemente com a grande Florianópolis. A produção orgânica de hortaliças e frutas, carnes e peixe de branco caipira, laticínios, foi apoiada pelo próprio Ministério da Agricultura, com a implantação de 26 pequenas agroindústrias em rede em seis municípios. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o SEBRAE apoiaram o projeto como referência para a implantação de projetos similares para a agricultura familiar em Mato Grosso, Alagoas e Maranhão. O mesmo governo federal apoiou a implantação do agro-uturismo na colina da colônia de inspiração europeia nas encostas da Serra Geral. Hoje a população urbana pode regularmente usufruir das pousadas dos pequenos municípios da encosta da Serra Geral. Hoje o agro-uturismo não é mais privilégio no interior da França ou da ilha de Serbenha, na Itália. O governo do Estado comprou merenda orgânica para as suas escolas. As crianças do maciço do Nortacruz usufruíram do programa Sabor e Saber, tanto como base a sua merenda escolar. Passaram a conhecer a geografia de onde vem a água que abastece as suas colheiras. Quem gosta da Serra Geral tem mais nascentes do que habitantes. O corredor ecológico é do Parque Nacional de São Joaquim, o Parque da Serra do Taduleiro, o arquífero Guarani. O governo federal atende pela sua política de aquisição de alimentos mais de 100 mil pessoas com alimentos adquiridos dos agricultores familiares da cidade da Serra Geral. São mais de 90 entidades que constituem hoje um fórum de entidades urbanas. Entendemos que aí se realiza a política pública. Não a realiza quando implementa um projeto com graves riscos e impactos ambientais que comprometem os próprios investimentos que o poder público faz na região. Conclamamos as universidades, além da UFSC, a UDESC, a Univara, a Unisul, a Unesca, para que formem juntas um grupo de trabalho. que mobilizem os estudos já realizados em dissertações e testes para demonstrar a incompatibilidade dos investimentos de uma multinacional, uma BUMG e o projeto de desenvolvimento de Fonhão. Queria dizer para todos vocês, para todas as entidades, nós desconfiamos esse parceiro que quer se instalar nas impostas da Serra Geral. A confiança é um patrimônio público, nós precisamos ter confiança. Obrigado. Obrigado, professor. de Fonhão. Antes das inscrições, eu fui... me falaram que tinha... um doutor me falou, me citou que tinha dois representantes ou funcionários e foi um DIPM. que eu não conheço no estado. Vocês teriam sua habilidade de dar o espaço e fazer algum documento sobre o caso? Com vista mais técnico ou... Posso comentar? Posso comentar? Ah, então... Bom, vamos explorar o convite para poder manifestar então, que é aqui, mas já temos uma das nossas deliberações que eu tenho de ir aqui, lá, e que nós vamos ter pelo menos mais uns dois momentos de audiência. Então, eu queria passar a palavra para a Rosa, que é assim, depois a Teresa da Rosa já podia se aproximar aqui com o livro dos telefones, com o microfone. Eu sou a Teresa da Rosa, com a região do Senhor do Amado de Ribeiraduiz e acompanhei o meu projeto agrérico para vocês. Eu quero somente cumprimentar o excelentíssimo representante do Ministério Público pela provocação que ele fez inerente a uma avaliação, a uma reflexão profunda e ampla da questão ambiental. E a minha pergunta, e antes da minha pergunta, também quero deixar aqui aos líderes que detêm a liderança desses órgãos que permitem, que dão licenças ambientais e permitem que empresas se instalem nesse nosso Estado tão abundante e também tão sofrido já deixar aquela frase famosa com o índio de Satan que diz que tudo que acontecer à Terra acontecerá aos filhos da Terra. E ao doutor ou seja, eu quero indagar a sua opinião sincera sobre a instalação dessa empresa em Anitabas. Opinão pessoal. a sua opinião. Aplausos. Aplausos. Aplausos.